Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como abrir a câmera do smartphone Poco X5 Pro de uma forma mais rápida agora com a atualização para o HiperOS. Eu atualizei o meu smartphone para o HiperOS, eu vou travar o smartphone, vou apertar duas vezes aqui no botão para diminuir o volume rápido e pode ver que ele abriu a câmera do smartphone mesmo com o smartphone bloqueado. Eu vou mostrar para vocês como você pode ativar essa função, vou apertar duas vezes rápido aqui no botão para diminuir o volume com o smartphone ligado não funciona, mas bloqueado funciona e eu achei que abriu a câmera rápido. Para você ativar essa opção você vem aqui em configurações e depois você seleciona a opção tela de bloqueio, aí você vem aqui e ativa esta opção, iniciar câmera. Pressione o botão para diminuir o volume duas vezes para abrir a câmera quando a tela estiver bloqueada. É essa a dica rápida que eu queria mostrar para vocês como você pode ativar essa função no HiperOS. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Caso você queira comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Tchau.